Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Então eu aqui de novo para gravar a caixinha da Natura, abertura da caixinha da Natura do ciclo 5, gente. Eu coloquei algumas coisinhas, poucas coisas para estar repondo na lojinha da minha mãe e também atualizar o cadastro, né, para não ficar desatualizado. Aí coloquei algumas coisas, sabonete que sempre está vendendo, peguei esse lançamento aqui também do Essencial Único, que eu pensei que eu tinha colocado o perfume mesmo e coloquei o refil, não sei se eles erraram, foi eu na hora de colocar, vou dar uma olhadinha no site, mas eu pedi o perfume mesmo, pelo valor que eu paguei, acho que deveria ser o perfume mesmo, não sei se foi eu deles. Peguei essa caixa de sabonete e três desodorantes, só isso mesmo, gente. Um sem cheiro e mais dois, um de algodão e esse aqui de erva doce, que sempre está vendendo também na lojinha. Os desodorantes são muito bons da Natura, né? E veio algumas amostrinhas também de creme para o corpo e amostrinha também do Natura Luna, né, que esse aqui é o Força, que é lançamento também, né? Eu já experimentei e é bem cheiroso. Veio dois catálogos também, esse ciclo seis e o ciclo sete. Olha aí, o lançamento é esse, né? Um na Força e o V7 também. Pronto, gente, meus pedidos chorão é esse da Natura, minha caixinha da Natura, pouca coisa, né? Mas sempre estou aqui compartilhando com vocês. Me sigam também no Instagram, gente, sempre estou lá colocando algumas coisinhas que eu estou fazendo, minha rotina, alguns produtinhos que eu estou usando na casa, no meu dia a dia. E obrigado pelo carinho, Deus abençoe vocês também, todos os revendedores, abençoe as vendas de vocês, que seja um mês abençoado para nós, né? Chegando já abril, que Deus abençoe também. Mais um mês, graças a Deus, né? Obrigado pelo carinho de sempre. Dá like nesse vídeo, gente, se está chegando agora, se inscreve no canal para continuar acompanhando, se inscreve, ativa o sininho e obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo, gente. Beijinho!